Salve rapaziada voltamos ai com o detonado de GTA 4 galera Vídeo Hashtag 93 beleza? Vambora Eita ferro E vocês que deixam o like ai no vídeo ai galera Lá no inicio Beleza? E depois no final comentem ai certinho Vamos lá Não vai dar certo Aqui estamos Oxi É tem que dar uma voltando então eu preferi vir aqui assim Oxi 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 Q Ola! Você tem uma chance de ir embora, eu sugiro que você ir embora! Caraca, mano! Está acabando pra caramba! O cara está aqui do meu lado, como? Estava aqui agora, o que aconteceu? Nossa! O bagulho é em cima do barco aí! Olha essas armas aí, que não é de graça pra mim! Acabar com o sofrimento dele! Acabar com o sofrimento dele! Ataca de novo, vai! Vai, 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 vai! O outro, o outro, vai! Vai, filho! Nossa, esse cara está com... Está com... Um... 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 Nossa velha, olha aí mano, o cara nem tava aqui brother Caraca velho, cala que isso velho 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 Caraca velho Caraca velho, cala que isso velho Caraca 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 velho O que é isso? 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 Dimitrio! Onde você está? O que é isso? 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 E aqui Eu acho que é um time tiroso, na moral Calma Mas sim, cara, não estou entendendo esse troço aqui E aí E aí E aí E aí Porra, onde está o cara? Não está entendendo nada, está mandando descer aqui Ah Com porta aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá para baixo Como é que eu desço aqui, brother? E aí Merda, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê esse maluco, velho? E aí 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 OUR DERWANE E aí Acabou! Agora você está pagando por isso. Desculpe, isso será a segunda última coisa que vai entrar em sua cabeça. Tchau! Você é o que vai aprender uma leitura. As pessoas não vão ser feliz se você me matou. Blah, você é bonita! Eu nunca foi popular. Eu não quero começar agora. Eu deveria ter você fora da sua miseria há muito tempo. Tchau, Dimitri. Saia do barco. Tá lá, matei, glotaro. Eu matei, Dimitri. É over. Ele estava no platypus. A boat que eu cheguei em Liberty City. Então parece que acabou de terminar. Eu acho que você fez o que você achou que tinha que fazer. Não de negócio, não de dinheiro, não de hot tubs e modelos. Mas o Dimitri não vai te preocupar de novo. Eu vou te ver na casca, sim? Lembre de usar uma camisa. Eu vou estar lá, Roman. Não se preocupe. É isso aí, galera. Matamos o Dimitri. Tivemos no próximo capítulo. Valeu. Deixe seu like aí. Tamo junto. Fui. Tivemos no próximo capítulo. 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 Obrigado.